Até o momento são 31 casos confirmados, todos em aves silvestres em diversos estados do sul e sudeste. Hoje a gente já tem ocorrência nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia. Todos em aves silvestres, então isso significa que não houve alteração do status do Brasil. Nós continuamos com as exportações da mesma forma, continuamos com o status de área livre, porém devemos reforçar as medidas de biosseguridade, já que nós temos comprovadamente a circulação viral da doença em aves silvestres e aves migratórias. Então isso acende um alerta, principalmente para os produtores da região do oeste, sul do oeste do estado, onde tem uma agricultura bastante concentrada e isso faz com que a gente tenha que reforçar as medidas de biosseguridade e procedimentos também. Rafael Gonçalves Dias é gerente de saúde animal da ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. pede cuidados especiais nos aviários comerciais. As telas nos aviários, evitando que passarinhos entrem dentro dos galpões, evitar que as portas, os portões fiquem abertos desses galpões da propriedade, evitar que pessoas ali ao processo tenham contato com essas aves, desinfecção dos veículos, que os produtores usem sapatos e roupas específicas para entrar dentro dos galpões, controle de roedores, entre outras medidas que são realmente importantes nesse momento. Então a agricultura, o setor agrícola, vem já investindo há muitos anos em estrutura, em procedimentos, exatamente para chegar nesse momento de desafio sanitário, ter uma proteção importante, uma barreira sanitária para evitar a introdução de doenças como a influenza aviária. Caso a gripe atinja aviários comerciais, os prejuízos serão muito grandes. A influenza aviária tem um poder letal nas aves muito grande, é uma doença altamente letal, chega a matar 80, 90% do lote, de uma forma muito rápida, em alguns dias, a gente tem verificado isso em outros países. E outro problema grande, além de ser um problema de saúde pública e ser transmissível aos seres humanos, é o efeito econômico, já que alguns países não importam produtos de países com ocorrência na influenza aviária e na agricultura industrial. Então a gente tem aí alguns problemas, mas em especial essa suspensão das nossas exportações pode trazer um prejuízo econômico bastante significativo, ainda mais para o Paraná, que é o maior produtor e exportador dessa cadeia. Os procedimentos e medidas de biosseguridade aqui no Brasil sempre foram considerados bons, mas os cuidados devem ser redobrados neste momento. Basta um produtor que não faça direito os trabalhos que tem que ser feito, não cuide bem da sua propriedade, pode colocar em prejuízo todos os demais produtores do estado, da região e do país. Então, obviamente que até o momento só foi identificada a doença na agricultura em aves silvestres, em aves aqui da costa do Oceano Atlântico, essas aves elas se movimentam, elas têm contato com outras aves que, obviamente, vão chegar perto da nossa agricultura comercial. Só tem um jeito de prevenir, que é trabalhar com biosseguridade. As propriedades hoje no Paraná e no Brasil são consideradas com boa biosseguridade, mas às vezes alguma falha de procedimento pode colocar em risco essa situação. Obrigado. Obrigado.